Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Estou na área, Vitor Martins aqui para falar a respeito da primeira semana de testes da Fórmula 1 2020, semana agitada lá em Barcelona, mais agitada do que se esperava, diferente até eu diria, porque foi uma semana em que não houve tantos problemas, só nessa sexta-feira é que Vettel e Latifi tiveram problemas em seus carros e Magnussen, como já esperado, rodou e acabou batendo de leve o carro da Haas, mas fato é que a semana ficou marcada pela genialidade da Mercedes em apresentar o DAS, um sistema que faz com que o o volante não só vire para esquerda e para direita, vá para frente e para trás, um empurra e puxa, vira uma alavanca em que ela acerta a cambagem e provoca menos desgaste de pneus principalmente e acerta o carro também em curvas, o que faz com que a Mercedes tenha muito maior eficiência pelo jeito do que as outras, é um sistema que ela vem desenvolvendo há muito tempo e demoraria muito para as outras alcançarem e tanto é a explorada a brecha que um dia depois da apresentação oficial desse elemento, a FIA estabeleceu que ele está proibido para a temporada 2021 quando mudam todos os carros. É um sistema que não deve ser simplesmente mexer nessa alavanca para virar a cambagem, para mexer com a cambagem do carro, deve ser muito mais complexo, então só por esse ponto e pelos resultados apresentados e claro, sempre tem que ter muita cautela na visualização desses resultados, mas diante das declarações de Matia Binotto, diante da eficiência do carro da Mercedes que foi rápido em todos os testes apresentados, diante do trabalho que a Mercedes faz, mesmo na última temporada em que vai ter essa configuração aerodinâmica que temos hoje, é possível já definir que a Mercedes sai com larga vantagem e só a Red Bull que ainda não demonstrou tudo que pode, mas que tem um motor Honda ainda não tão evoluído quanto os demais, a Mercedes parte com uma vantagem imensa em relação às rivais, Matia Binotto declarou nesta sexta-feira que não está tão otimista com o carro, há algumas falhas, logo no primeiro dia dos testes a Ferrari já falou que vai apresentar um pacote reforçado e revisado para o GP da Austrália, então a Ferrari já de cara é uma carta fora do baralho e competir com a Mercedes que vem com um carro quase perfeito do ano passado, uma evolução desse carro nesse ano, é possível entender que não dá para acompanhar o ritmo dos carros e até que a Ferrari encontre esse ritmo, já vai ser tarde demais na temporada, é a primeira leitura que fazemos e é interessante ver que essa leitura, se for baseada nos testes, é que a Racing Point é a grande adversária da Mercedes, até por ser uma cópia escarrada do carro W10, é muito bem feita a cópia escarrada inclusive, até Lance Stroll andando muito bem nesta sexta-feira, sempre ali entre os três primeiros, então se fosse para apontar uma adversária da Mercedes, seria a cópia rosa, a Mercedes rosa, a boca rosa, um beijo para ela lá no BBB, acredito nisso, no que eu estou dizendo? Não, não vai ser a Racing Point obviamente a adversária da Mercedes, até porque se acontecer isso, remeteria a uma temporada, por exemplo, como a de 2005, aliás 2004, quando a Ferrari dominou, 2004 ou 2005? 2004, porque em 2005 o Alonso ganhou, enfim, uma temporada ali nos anos 2000 que a B.A.R. fez um carro muito bom, era o segundo melhor carro da temporada, 2004 acho, 2004, 2003, minha memória é muito ruim para isso, foi 2004, tenho certeza, ou não, quando a B.A.R. fez um carro para ser segunda, para tentar brigar com a Ferrari, mas não conseguiu absolutamente nenhuma vitória, a Racing Point viria para tentar desbancar a Mercedes, que não tem adversários por enquanto, então esperamos que a Red Bull demonstre alguma performance que leve a termos uma esperança de que a temporada 2020 não seja o mesmo da temporada passada, com um domínio avassalador dos carros prateados e, sobretudo, de Lewis Hamilton. Diriam por aí que haveria um cheirinho de hepta no ar, sempre houve, mas com a comprovação dessa primeira semana de testes, acho que esse odor vai se tornando cada vez mais realidade, vai sendo cada vez mais forte no paddock da Fórmula 1, uma equipe que, para mim, é a melhor equipe de todos os tempos, com uma chefia campeã, com uma chefia que deixa e permite que os seus engenheiros executem um trabalho muito calmo e é bom a gente entender que a Mercedes teve realmente essa calma para trabalhar, porque em setembro, agosto, setembro do ano passado, ela já estava com o campeonato no bolso, não precisava se preocupar em desenvolver aquele carro, então todo o trabalho foi focado já para os carros de 2020, 2021 e as tecnologias adjacentes que seriam colocadas nesses carros. James Ellison falou muito a respeito desse sistema que eles implantaram para esse carro, então a gente não vê nem mesmo o Adrian Newell, que é o mago da Fórmula 1, tendo sacadas como essa, ou o seu time fazendo isso. A Ferrari foi numa base de barbatana e chifres para desenhar um carro mais compacto e ter mais mais downforce, a Racing Point preferiu copiar o carro da Mercedes do ano passado e parece ter mais êxito por enquanto que Red Bull e que Ferrari. A Renault evoluiu de certa maneira, tirou pelo menos uma má impressão que foi a não apresentação do carro que fez nas semanas anteriores, parênteses, falando em apresentação de carro. Lançamento de carro, não acreditem em mais nada, é um conselho que dou para todos e até mesmo aqui para o pessoal do Grande Prêmio, quando for no ano que vem fazer o lançamento de carros, não tem nada a ver o carro que foi apresentado nos lançamentos com o carro que vai para a pista. É meramente uma exposição de pintura. Eles escondem ao máximo e aí a Racing Point, inclusive, é o baluarte dessa questão toda, porque ela mostrou um carro bonito, renderizado e tudo mais e quando foi para a pista era, na verdade, um W10 praticamente pintado de um rosa muito mais forte que o do ano passado. Então, é triste dizer isso nesse primeiro momento. É até prematuro, claro, mas não há como entender que a Mercedes vai perder esse campeonato pelo trabalho que fez, pela genialidade que tem, pela forma como conduz as coisas. A Ferrari vai na contramão, a Ferrari tentou mudar a tática desse ano, escondendo a performance no primeiro momento em que demonstrou alguma coisa com o seu motor, ela vinha limitando o motor em Barcelona, no máximo 300 km por hora, quando chegou a 320, eis que houve um problema de motor no carro do Vettel. Um carro sem confiabilidade, uma equipe sem confiança, que, portanto, já deixa essa impressão de que vai estrear na Austrália andando para trás e que, quem sabe, vai se recuperar ao longo do ano. Mas, de novo, se recuperar ao longo do ano, vai ser tarde demais para a Ferrari. Nos resta imaginar que a Red Bull evolua esse motor, evolua esse carro e permita a Verstappen uma briga com o Hamilton para 2020. Se não, o cheiro do Hepta realmente vai ficar por bastante tempo, desde a primeira prova ou segunda, ao longo dessa temporada. E aí, de novo, começamos já a sonhar com o que vai ser 2021. Que pena que isso já aconteça em meados de fevereiro. Quero comentário de vocês aqui embaixo desse vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal do Grande Prêmio e ativem as notificações. Tem muito conteúdo ao longo do final de semana, tem cobertura, inclusive, da MotoGP nesse final de semana. Na semana que vem, mais Fórmula 1 3 dias de testes com o Vitor Fásio, direto de Berlim. Bom carnaval a todos. Tomem bastante cuidado ao sair nos bloquinhos, ao desfile de qualquer uma das cidades que já apresentam essa nova forma de carnaval, né? Nós estamos num Brasil novo. Então, tomem cuidado com seus pertences. Não encham a cara, façam como eu, vivam sóbrio. Tchau. Tchau.